Salve, salve aí galerinha ligada no canal, prazer, Lucas na área. E hoje galera, vou tirar a dúvida de um inscrito aqui. Ele me perguntou se ele pode ter mais de um MEI, de um CNPJ no CPF dele. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso e um pouquinho mais. Meu nome é Lucas Nacre e esse é o canal Profissão Repórter. E é isso aí galera, vamos lá pra mais um vídeo de hoje. Hoje eu recebi a pergunta de um inscrito, ele perguntou se ele pode criar mais de um CNPJ, mais de um MEI, que é Micro Empreendedor Individual, utilizando o único CNPJ dele. Então aqui, no aplicativo MEI Fácil, vamos entrar aqui nessa opção, pra verificar se realmente pode ou não pode ter dois MEIs no mesmo CPF. Então vou clicar aqui, e aqui diz o seguinte galera, deixa ele abrir aqui. Posso ter mais de um CNPJ ou ter sócios no MEI? Aí aqui diz o seguinte, como o MEI é uma empresa exclusivamente individual, não é possível ter mais que um CNPJ. Ou seja galera, não é possível você criar mais de um MEI ou CNPJ com o mesmo número de CPF. Então você pode ter um MEI no seu CPF e se você quiser criar outro, aí você tem que ter outro número de CPF no nome de outra pessoa. No caso, esposa, ou então o marido, a mãe, o irmão, enfim, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, foi mais pra tirar dúvida aí do inscrito, ok? E se você tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho